Procure em cima. Quim quim. Quim quim. Quim quim. Vou fazer um pouco tempo. Quim quim. Quim quim. Quim quim. Quim quim. Pé fora. Quim quim. Vou fazer o side walk. O walk. O walk. Quim quim. Quim quim. Pé fora. Quim quim. Rout turn. Quim quim. Quim quim. Quim quim. Pé fora. Quim quim. Vou fazer o side walk. Quim quim. Quim quim quim. e logo, e aí, e aí, e aí, e aí,